As prisões partiram de uma operação dos policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar no final da noite da última segunda-feira, tirando de circulação homens perigosos no cenário do crime. Durante a operação, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão de quatro pessoas que praticavam o terror aqui no bairro de Seu. Agora a comunidade da Zona Sudeste vai começar a sentir tranquilidade, pois a ação intensiva da polícia agora vai ser nessa linha, prender quem pratica o crime e fica sem punição. Um dos presos é Ray Anderson dos Santos, o vulgo Pepeu do Grau, acusado de homicídio na região e responde pela autoria de pelo menos sete assassinatos no Grande de Seu. Estamos implementando essas operações de ronda de apreensão de droga, de arma, e ontem nós tivemos aqui a visita do pessoal da delegacia de homicídio, que trouxeram esse mandado de prisão do Pepeu. E imediatamente a gente repassou para as nossas viaturas, para poder fazer as diligências no sentido de localizar esse elemento e fazer a prisão dele. E a nossa equipe da Força Tática cruzou com ele na abordagem, até porque ele já sabe mais ou menos os locais que eles frequentam, e foi feita a prisão dele. Não reagiu, não estava com arma, foi feita a prisão dele. Pepeu do Grau foi detido em uma casa do bairro Novo Horizonte, Zona Sudeste. Além dos homicídios, ele é acusado de praticar vários assaltos. Em algumas fotos das redes sociais, o criminoso aparece ostentando notas de R$ 100. O Pepeu ostenta no seu currículo uma média de sete homicídios, então ele é muito temido, tanto pela sociedade, porque pode ser vítima, quanto contra os seus adversários, os seus inimigos no mundo do crime, por conta desses homicídios. E além de homicídios, ele também pratica assalto, como você pode ver aí nas fotos que a gente tem, exibindo notas de R$ 100, ou seja, desafiando realmente o sistema de segurança. Durante a operação, a polícia prendeu mais três homens que estavam em um veículo suspeito, o Hilderson Costa, Tarliton Victor e Ícaro Wendel. Com eles, a polícia encontrou pedras de craque e um revólver calibre .38. E no local onde eles comercializavam a droga, outros produtos de furto, como celulares e joias. Quebramos uma boca de fuma aqui no Diceu, onde as nossas viaturas, numa perseguição a um veículo suspeito, que estava com três integrantes, esses integrantes se dirigiram a um local da boca de fuma, onde eles fazem a venda da droga. E antes de adentrar na boca de fuma, já fugindo da nossa viatura, nós conseguimos colocar as mãos neles antes deles entrarem. E na vistoria que a gente fez no veículo, nós encontramos um revólver calibre .38, encontramos uma boa quantidade de craque, encontramos um pano de joias, que é aquele pano que normalmente as vendedoras se utilizam para expor, as joias, relógio, toca-cd, dinheiro, em cédula de pequeno valor, comprovando aí o... E o carro era roubado? O carro não, o carro nós fizemos a checagem, o carro estava tudo ok.